Respeitou! 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 É um ato a favor do nosso direito de cuidado e também do nosso direito ao trabalho. A gente precisamos exercer o nosso trabalho com confiança no território que a gente atua. A gente vem vivenciando no território já há algum tempo uma certa hostilização por parte da GCM e da polícia. Há depoimentos de alguns trabalhadores nesse sentido e ontem culminou em uma ação bem violenta que uma orientadora socioeducativa presençoou a abordagem de policiais militares com duas adolescentes. Aparentemente adolescentes, a gente não confirmou a idade das meninas, mas aparentemente adolescentes. Eram quatro homens fazendo uma revista de duas meninas. A orientadora socioeducativa se aproximou para observar a ação do que ela achou estranho. Um dos policiais a questionou o que ela estava fazendo. Ela disse que estava olhando e o policial falou que se ela não mostrasse o RG, ela seria acusada de desobediência. Nisso, eu acho que ela se assustou e falou que não vou ser presa, não estou fazendo nada de errado. O policial já abordou para algemar, ela empurrou contra a parede, ela resistiu, os outros policiais vieram. Então, quatro policiais para algemar e colocar uma moça dentro de um carro da polícia. E aí, nisso, a roupa dela acabou escapando, ela foi colocada dentro do carro da polícia sem a blusa, só com sutiã. Então, ela sofreu essa humilhação. Os braços dela foram machucados, eles pegaram com bastante força, algemaram ela com violência e a levaram para o 77DP. Somos todos Estela! Somos todos Estela! Somos todos Estela! Somos todos Estela! Obrigada!